Vamos se organizar para a gente fazer o nosso boa noite. Vamos se organizar para a gente fazer o nosso bom dia. É o pico, diminuiu né? É o amor a sua pátria É entre as mãos a pátria pra você Que a gente segue em filheira É por amor essa pátria pra ti Que a gente segue em filheira Que abraço essa terra Por ela que sente paixão Quem põe com carinho a semente Pra alimentar a nação Quem põe com carinho a semente Pra alimentar a nação Não, não é mesmo Ataçados primeiro pra cá Congresso é o pôr A reforma agrária é a volta Do agricultura raiz A reforma agrária é a volta Do agricultura raiz Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em filheira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em filheira Devagar, vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Que nas trilhas da liberdade não falte as marcas do sonho de quem ousou levantar-se. Não falte o brilho, a partilha do pão e da certeza. E da alegria da estrada, jogue sementes a margem. Que no sangue corra sempre riso frouxo para alimentar a esperança de quem faz o caminho. E aprendamos que sozinhos nunca iremos chegar. Que nessa construção tenha estampado a conquista da descoberta e a porta entreaberta do nosso querer. Fique livre e curiosa para descobrir na cultura do povo um novo jeito de ser. Um novo jeito de poder ser. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Boa noite. Eu vou pedir que a gente afaste um pouquinho mais para trás que está meio apertadinho aqui. Um pouquinho mais para trás, mais para trás. Agora, companheiros e companheiras, a gente tem aqui hoje a presença da Gleice, nossa candidata a deputada federal. E também temos a presença da companheira Leida Guevara, que para nós hoje é um prazer imenso que esteja aqui embaixo dessa chuva de Curitiba, para estar aqui conosco, conhecer o nosso espaço e ver um pouquinho de perto como é esses nossos dias de luta e resistência aqui na Vigília Lula Livre. Então, a companheira Gleice, fazer uma saudação. Aqui chegou a companheira Miriam também, candidata a senadora. Miriam Lula Livre. Companheira Gleice. Boa noite, companheirada. Boa noite. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. E nesse momento, aqui a Vigília está recebendo a Leida Guevara. Prazer muito grande tê-la aqui. Em nome do Partido dos Trabalhadores, venho fazer a saudação e agradecer. Agradecer a sua presença, a solidariedade e o momento político relevante que isso significa para todos nós. Muito obrigada. Também fazer uma saudação à companheira Miriam, nossa candidata ao Senado aqui no Paraná. Estamos todos aí na pica da eleição, não é companheirada? É um momento de resistência e também oportunidade para que a gente possa trazer de novo para o Brasil um outro projeto. É aquele projeto que nós tínhamos iniciado com o presidente Lula. O presidente Lula simboliza para esse país, mas não só para o Brasil, a Leida. Simboliza, eu acho que para todos os movimentos do mundo, progressistas, para os partidos progressistas, de esquerda. A esperança que a gente tem de recolocar o Brasil e com o Brasil recolocado no caminho do desenvolvimento, muitos outros países da América Latina. A gente sabe o peso que o Brasil tem para a América Latina e para a América do Sul. Então é por isso que a gente está nessa resistência. E eu tenho que agradecer só a companheirada que está aqui dos movimentos sociais, do MST, do MAB, de tantos outros movimentos que mantém aqui e que faz a vigília ter a importância que ela tem na resistência e na solidariedade ao presidente Lula. Acho que já te falaram, o Lula escuta o que o pessoal fala aqui quando fala alto, quando toca o trompete, quando dá o boa noite. E isso para ele serve de alento, de uma solidariedade pessoal também. Então eu queria agradecer novamente os companheiros. É muito rápido, a gente está na chuva, mas trazer o abraço afetuoso e apertado para vocês do Partido dos Trabalhadores com muita gratidão. E mais uma vez, a Leida, muito, muito obrigada pela tua presença aqui na nossa vigília. Valeu, pessoal. Lula livre! Lula livre! Agora, então, a gente chama a companheira Leida para fazer uma pequena salvação aqui para nós. Pode ser bem rapidinho. Estamos há poucos minutos. Boa noite. Não, aperta nada. Só para você. Só para você. Muito rápido. Que delícia ver ela aqui. Quando a gente vê pessoas como você vindo aqui, isso para a gente aquece o coração. E para a militância, eu vou dizer, gente, está quase na hora. Está quase no dia 17 de outubro. Daqui para frente, só fazer muita campanha. Porque o nosso objetivo, além de um Brasil melhor, é um Lula livre e Haddad presidente. Mire, agora mencionaram uma fecha importante, 7 de outubro. Meu papão foi assassinado o 8 de outubro. Não se pode permitir que o Che devolva morrer. Portanto, tem que estar livre, tem que estar vivo junto ao povo. Em este povo forte e valente, tem que estar vivo o Che junto a vocês. Portanto, o 8 de outubro tem que sentirse essa força novamente porque vocês, o 7, o façam possível. De verdade, muitas graças por essa resistência. Porque também a nós nos dá força, nos dá valor de saber que um povo é capaz de amar, que um povo é capaz de lutar por a justiça, por a verdade. De verdade, muitas graças por isso, de verdade. Companheiros, agora a gente vai fazer aquela nossa tradicional virada. As companheiras vêm para cá. Tirem a faixa, calma. A faixa vai erguer. Calma, gente. Atrás do portão. Calma. Só os companheiros que falam. Deixa eu passar. A gente vem um pouquinho mais para trás. Calma. Um pouquinho atrás, gente. Quem vai puxar o nosso boa noite hoje em espanhol, e a gente vai também acompanhar bem bonito, é a nossa companheira Leida. 13 vezes, então a gente conta. 3, 2, 1. E aí? Boa noite. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Sim. Ah, eu teria que dizer também um pouquinho. O povo cubano também está contigo. Ah, é a nossa companheira. Sim, bem. 3, 2, 1. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Boas noites, Presidente Lula! Boas noites, Presidente Lula! O povo cubano também está contigo! O povo cubano também está contigo!